Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao último capítulo de Niquet, o romance por saber que anda por no XN que vai caindo na espada da Weston 2023, como vocês tanto viram nesses 42 capítulos que tivemos até o momento. Então gente, sem mais delongas, vamos logo para o 43º e final capítulo de Niquet. Maravilhoso livro, vamos logo lá, sem mais demoras, vamos! As minhas rivais partem e levam-se a luar rejeitada, ficamos nós dois, reencontramos-nos. Rami, diz meu Tony, hoje queria dizer-te palavras de arrependimento, mas um homem não se arrepende, tudo que faz é sempre bem feito, ainda bem, gostaria de dizer-te que és uma grande mulher, também não posso, as mulheres são sempre pequenas. Eu sei, meu Tony. Eu adoro-te, quero adorar-te, mas não posso. Adorar é ajoelhar, um homem com H maiúsculo não se curva, é ereto. Ai, sim? Queria também dizer que confio em ti, mas não me é permitido. Os homens devem desconfiar sempre das mulheres e as mulheres devem confiar sempre nos homens. Já sei. Hoje queria violar as normas e dizer que te admiro e de ti tenho orgulho. Nem isso posso fazer. As mulheres é que devem sentir orgulho dos seus maridos e nunca ao contrário. As mulheres é que devem admirar os seus homens e nunca ao contrário. Que pena! Hoje eu quero chorar, Rami. Deixa-me chorar. Nunca te dei nada senão a mágoa das minhas paixões que te feriam em cada dia. Amo-te como ninguém. Eu sou esse má revolto, a mancha negra e fria que te cobriu a vida inteira. Sou aquele que fechou os ouvidos da noite para a tua canção de amor. Serei teu a vida inteira porque sou o teu lamento. O teu sopro de fogo, a tua recordação amarga. Tatuei o teu corpo com espinhos de fogo. Quando a tua alma passeava, desolada, era a minha imagem que te surgia como um fantasma. Quando sentias a dor de abandono, era por mim que suspiravas. Se um dia tiveres uma noite de amor verdadeiro com outro alguém, é de mim que te vais recordar na elegia do tempo perdido. Cruzo os braços. Olho. Escuto. Uma onda de sangue embate furiosa nos ramos mais profundos das minhas artérias. Tremo. Hoje parece que fala a verdade, mas não acredito. Como posso eu acreditar no homem que mentiu a vida inteira? Não compreendo teu problema, Tony. Tanta tristeza por causa de uma nova mulher? Ele não me responde. Olho para ele com piedade e ternura. Levanta-se. Vai até o quarto. Abre a porta do guarda-fato e escolhe umas roupas que colocam no saco de viagem. Guarda-fato. Guarda-terno. Guarda-roupa. Enfim. Anda de um canto para outro. Para. Funga. Chora. Delira. Não, não. Não pode ser. Não é verdade. Não, não, não. Parecia estar conversando com seres de outros planetas, de outros espaços. Outras dimensões que só ele podia alcançar. Ainda dizem que os homens são fortes, mas... E se chora com medo de casar com uma nova mulher? Dá uns passos em direção à chuva. Coloca o chapéu na cabeça e mergulha na chuva. Da minha mente correm histórias mágicas de gente desaparecendo no vapor de água. Na noite de trovoada. Na manhã de nevoeiro. Entra em pânico. Grito desvairada e corro no seu encalço. Ele para os instantes. Olha-me e continua a marcha. Alcanço-o e barro-lhe a passagem. Meu Deus, seus olhos estão mais rubros. Como se tivesse uma fogueira acesa no peito, consumindo-lhe o corpo inteiro. Estava a uns metros de distância, mas ouvia-lhe o batuque daquele coração derrotado. Vi muitos homens a descerem do alto dos pedestais, mas nunca tinha visto um cair do chão para o fosso. Que triste. Julgava que só as mulheres choravam quando eram abandonadas. Mas para que erguer pedestais se a terra é firme? Para que complicar a existência quando a vida é simples? Para que tramar conflitos terríveis, amores impossíveis, se na vida tudo é mortal e tudo acaba, como as árvores, o fogo, os diamantes? Para que criar redes para aprisionar as almas, pensamentos e sentimentos, se a vida é simples sopro? É liberdade como a água que corre, o vento que passa, voo de passarinho? Para que maltratar mulheres se elas são a existência, brilho, estrelas, luz, via látia, paraíso? Tony, volta, vais apanhar uma gripe. Deixa-me partir para um mundo onde não há mulher nenhuma, sem tentações, nem amores, nem filhos. Um mundo só de homens, mas sei que esse mundo não ultrapassa as fronteiras da minha imaginação. Por isso vou para a casa da única mulher do mundo com amor sem igual, a minha mãe. Tony, está frio. Eu quero sentir esta chuva, este vento, esta frescura. Quero que ela me entre na alma e me acalme esta fervura. A chuva lava tudo, o céu, o chão, o horizonte, a natureza inteira. Apaga o fogo, mas não a amargura. A tristeza de pedra, só o tempo pode roer. Por que tanta mágoa, meu Tony? Hoje, quando fecho os olhos, vejo como a vida me estrangulou. Desci sobre mim um manto de espinhos. Sangro, vivi a vida inteira com uma espada aguçada encostada no pescoço. Não a vi. Mas por que? Ele vasculha a memória como um cão roendo o osso antigo. O delírio sopra como partículas de ar, escapando de uma janela quebrada. A sua voz silva como vento e remoinho, arrastando folhas mortas, areia e pó. Fiz do amor um jogo suicida. E os vossos choros me perseguem como fantasmas. Ter muitas mulheres não é ser macho, é ser pasto. Nem sei como esses filhos nasceram ou cresceram. Nunca acompanhei as mães à maternidade. Nunca os peguei ao colo. São tantos que até lhes troco os nomes. Nunca fui ao aniversário deles. Isso são tarefas de mulher, Tony. Vocês todas juntas são leões soltas na arena. Derrubaram-me, Rami. Acabaram comigo. Ah, meu Tony, não pode sofrer assim. Tu és apenas um palco onde o teatro da vida corre. És uma praça onde desfilam tradições, culturas, princípios, tiranias. A poligamia é um sistema com filosofia de harmonia. Uma mulher parte para o lar, sabendo que não será a única. Levaste-me ao altar e fizeste um falso juramento. Acionaste uma lei contrária aos teus desejos. Entraste nesse sistema desconhecendo as normas, traindo-me a mim e a todas as outras. Foi por minha culpa que tudo isso aconteceu. Eu sei, mas podiam perdoar-me, embora saiba que não mereço errar ao humano. Esqueceram-se disso? O teu problema de momento é a solidão, meu Tony. Fica com o seu luar e serás feliz. Vais ver. Caminhamos até o jardim público. No jardim não havia gente. Éramos só nós e as plantas naquele paraíso chuvoso. Expondo o fogo dos corpos no frio do mundo. Ficamos abraçados um longo tempo ouvindo a voz de Deus ordenando trovões, luzes, águas no ato da criação. Éramos barro fundido num só monte. Ele a Dão e eu a serpente, a beira do pecado original. Tenta arrancar de mim uma gota de amor, uma palavra de reconciliação. A sua boca ressequida cola-se a minha num beijo divino. Ai, meu Deus, este beijo me enlouquece, me derrete, me transcende. Nunca antes me deram um beijo assim. O abraço é forte e pressiona meu ventre duro como uma pedra, palpitando de vida. Rami, é um filho? Baixo os olhos. Chegou a minha vez de chorar. Mas como se... Não respondo. Continuo no meu choro silencioso. Diz que é meu. Diz e salva-me. Ruínas de uma família. A lua desejada partiu para os braços de outro com véu e grinalda. A jua enganada está loucamente apaixonada por um velho português e cheio de dinheiro. A saia apetecida enfeitiçou o padre italiano que até deixou a batina só por amor a ela. Ama lá a amada ama outro alguém. Só fiquei eu, a rainha, a principal, para lhe salvar a honra de macho. Todas elas vieram e pousaram no meu teto, uma a uma, como uma ave de rapina. Agora levantaram voo uma atrás da outra. Todas amaram o meu homem, sugaram-lhe todo o mel e partiram. Agora está à beira do abismo. Treme, pede socorro. Meu Deus, eu sou poderosa. Eu sinto que posso salvá-lo desta queda. Tenho nas mãos a fórmula mágica. Dizer sim e resgatá-lo. Dizer não e perdê-lo. Mas eu o perdi muito antes de o encontrar. Ignorou-me muito antes de me conhecer. Não te posso salvar. Tento salvar-te, mas não consigo. Não tenho força, sou fraca. Não existo, sou mulher. Os homens é que salvam as mulheres e não o contrário. Rame! O filho é do Levi! Os seus braços caem como um fardo. As três trovoadas que um dia tentou encomendar contra o noivo da Lu, hoje atacam-lhe o cérebro, o coração e o sexo. E fazem dele um super-homem calcificado no Éden da Praça. Ele só vê o escuro e a chuva. Ficam uns minutos intermináveis a contemplar o vazio. Era uma ilha de fogo no meio da água. Solto-o, não cai, mas voa no abismo, em direção ao coração do deserto, ao inferno sem fim. E esse foi o fim de Niquete. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Que final, hein? Final poético. E estou muito feliz, gente. Muito obrigado mesmo, mesmo, por acompanhar até aqui. Sou imensamente grato por vocês. e quanto aqui é o canal. Fiquem ligados com outras novidades. Eu só sou um leitor, tá? E tenho livros. Quando eu puder, eu vou publicar novas coisas, tá bom? Mas, enfim. Mais uma vez, obrigado. Tenham like, gostei. Digam o que acharam desse livro. Por favor, comentem. Eu quero muito saber isso também, tá? O que vocês acharam da autora, da escrita e tudo mais. Tá certo? Muito obrigado. Beijo. Fui.